Começou esta terça-feira a campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras. Entre os 12 nomes do boletim de voto, só dois parecem ter possibilidades reais de lutar pela vitória, Jair Bolsonaro e Lula da Silva. O candidato do PT fechou a pré-campanha na universidade para dizer que a educação é uma prioridade. É pelo meu fato, pelo meu tempo eu tive que fazer a universidade, eu quero ir mais a mim, de a universidade. Eu quero... Eu quero criar a vida, eu sou o povo de cegar, como o filho e como a regra da domestica, não quero aceitar o momento humano da universidade da vida da sua patroa. A última sondagem dá vantagem a Lula com 44% das intenções de voto na primeira volta, enquanto o atual presidente se fica pelos 32%. Impedido de apelar ao voto enquanto não começava a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro tem apelado ao poder divino e promete um país melhor. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, e entregar o comando desse país a quem vier me suceder bem melhor do que aquele que peguei no início de 2019. As presidenciais estão marcadas para 2 de outubro com voto eletrónico e serão realizadas em simultâneo com as eleições para o Congresso e as eleições estaduais.